Bate a mão no pé Chegando para agitar E mais dança inventar Se você é sangue bom Nessa também vai se ligar Tão fácil de aprender Usando a mão e o pé Se você gosta de dançar Pode levar fé Bate a mão no pé Detente se você puder Bate a mão no pé Pra você ver como é que é Bate a mão no pé Pode ser homem ou mulher Bate a mão no pé A nova dança que já é Existindo o ditado Ajoelho tem que rezar Se você entrar num baile Vai ter que dançar Não passa papel de bobo Ou então diz é mané Pegue logo a sua mão Bate ela no pé Bate a mão no pé Detente se você puder Bate a mão no pé Pra você ver como é que é Bate a mão no pé Pode ser homem ou mulher Bate a mão no pé A nova dança que já é Como eu sou sangue bom E amigo de montão Um conselho vou te dar Pra tu não dar mancada não Se tu estiver descalço Se tu estiver descalço e quer bater a mão no pé É melhor tomar cuidado Se tu tem chulé Bate a mão no pé Detente se você puder Bate a mão no pé Pra você ver como é que é Bate a mão no pé Pode ser homem ou mulher Bate a mão no pé A nova dança que já é Vou chamar todo o Brasil Para a bala geral Batendo a mão no pé E tudo fica legal Chamo Rio de Janeiro Santos e Minas Gerais A galera de São Paulo Piau e Goiás Paraíba Maranhão Mato Grosso e Paraná Amazonas Alagoas Rio Macapá Vem Mato Grosso do Sul Porto Velho e Bahia Aqui toca jeans Belém Brasília Porto Alegre Pernambu Fortaleza e Sergipe Roraima Natal E o Recife Vou parando por aqui E muito me divertir Ensinando essa dança Pra você curtir Bate a mão no pé Depende se você puder Bate a mão no pé Pra você ver como é que é Bate a mão no pé Pode ser homem ou mulher Bate a mão no pé A nova dança que já é Bate a mão no pé Você já sabe como é Bate a mão no pé A nova dança que já é Bate a mão no pé Ou todo mundo também quer Bate a mão no pé Valeu galera com a chefe